Ficou com fã, Bruninho? Eu já. Davi? Fã não? Isso aí. Se você tiver mulher, eu não posso falar. Ah, então já. Como que é o ano das outras? Samanta. Já tá com a faixinha. Samanta. Aí. Eu já, eu nunca. Fez um show bêbado. Eu nunca. Os caras já responderam tudo no meio da entrevista, né? Eu nunca. Eu já, eu já. É demais. Ganhou algum presente exótico de fã, assim? Ó, tô processando MTV. Você tá falando coisas que eu não falei, eu vou processar você também. Eu nunca. Fez um show bêbado. Como é que é? Qualquer outra? Ou a próxima? Ganhou um presente exótico, assim? Uma coisa muito louca. Já ganhei. O quê? Sabe o que pode falar? Pode, ué. Porque no show do Vila Cautos, uma vez, uma fã chegou. É vibrador? Não. Então, aí você julga, você porta ou não, tá? Todo mundo aí que tá ouvindo. A gente tava no show no Vila Cautos. Mas pra caralho, show. Aí chegou uma fã, tirou foto comigo, ela falou no meu filho assim, ó, tô com um presente pra você. É, não sei o que você vai achar e tal, mas tá aí com muito carinho. Ela tava mó sem graça pro cara que deve ser ela, me entregou um envelope. Beleza, aí tem que ter uma pausa, assim, e eu fui abrir, né? Era o baseado, cara. Me entregou o baseado da voz. Eu falei, olha essa menina. Eu falei, mas tem. Gostei. Agora, assim, não sei se pode botar. Não, a gente vai pôr... Ó, essa fã de Vila Cautero. Manda uma mensagem pra gente que a gente vai fazer o reencontro do baseado. Foi incrível. Você tomou muito ela que eu precisava daquele dia. Eu não ganhei, cara. E se a gente vai cortar, tô brincando. Eu não ganhei um presente. Não, mesmo assim, uma coisa meio que você colocou, caralho, que bizarro? Não. Não, meu foi esse. Isso foi bem legal, assim. Não, bacana. Porque já perdeu, tá ligado? Sim. Ela, ela, ela identificou aí. Não, inusitada, assim, eu ganhei um toca-disco. Uma fã. Um toca-disco, né? Tipo, toca-disco, né? Tipo, toca-disco, né? Grandão? É, grandão. Eu já ganhei uma vez, eu coloquei no Twitter que eu queria ter um bonsai. É uma fã de bonsai. Até hoje. Pô, bonsai é legal, né? Você tem, hein? Até hoje. Ô, dá pra... É uma remissada pra gente no estado também. Deixa gravando isso aqui, hein, velho. Deixa, ó, ali, comendo, eu pegando a cerveja. O cara ganhou um baseado de uma fã. Puta que... Esse o homem ganhou. Ó, capa do Conceito de Internet de Amanhã. Ganhou um baseado. É, aí, os comentários. Cortes, é, comentário. Conta uma novidade. Essa é foda. Conheceu um ídolo... Vocês conheceram muitos ídolos. E achou ele mala. Eu já ou nunca? Não precisa falar quem é. Eu nunca. Ele pode ter virado mala depois? Pode ser. Sim. Fechou. A gente só precisa saber isso. Não precisa saber quem é. Você quer falar quem é, não precisa saber. Ele sabe. Ele sabe. Vou mandar pra gossip. Brincadeira. Viu, João Bosco, ó. Fusão. Esse é mala, cara. João Bosco é um dos maiores amigos do Bruninho. Ex-amigo. Caralho. O famoso bandeira azul. Gravou uma música e achou ruim. Um milhão. Sim, com certeza. E por que que grava? Momento, sistema. Pessoas que pedem, assim? Tipo... É, fase também. Eu acho que hoje isso é difícil acontecer, mas em algum momento da carreira aconteceu muito isso, pelo momento, por compromissos e também honrar compromissos. Sim. Em palavras, etc. Pessoas que a gente considera e às vezes vai gravar um disco, tá começando duplas que já aconteceram, que não existem mais. Artistas que já começaram, não existem mais. Que chamam a gente pra gravar, a gente fala que vai e vai mesmo. Chega lá, a música não é tão legal e não tem pra você falar. Por mais que você fale, o cara acredita e você vai lá do cara, porque é o seu amigo e é o que ele acredita, quem é você vai falar, do que o cara acredita. E acontece. Acontece, mas é mais por aí. Então acontece mesmo, já aconteceu.